Bom dia! São as seis da manhã e hora de começar com o Pé Direito. E hoje, como não, vamos começar com o Pé Super Direito. Nós temos uma live com o presidente Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e o Nicolas. Eu nem sabia que o Nicolas teve esse propósito de ficar, fazer um tipo de jejum durante 21 dias e fazer uma oração pelo Brasil, né? Eu estou fazendo um tipo de jejum também por 30 dias e sem nenhum propósito, sem pensar, eu simplesmente senti a vontade de fazê-lo, né? E já estou quase 30 dias. Eu não estou comendo pão, pizza, qualquer tipo de massa, qualquer tipo de farinha, qualquer tipo de coisa que seja processado, né? E também não estou comendo nenhum tipo de proteína animal. Estou comendo só salada e frutas durante um mês. Nem sabia, mas caiu ali que eu fiquei sabendo agora. E ele também está fazendo ali um jejum. O Bolsonaro também parece estar fazendo o dele. A Michele também está fazendo o dela. Então a gente vai seguir aqui a live do presidente Bolsonaro. Ele deu um papo ali rapidinho. Depois entra a Michele, ela fala um pouco da Bíblia aí. Eu acho que se você não assistiu, vale a pena você assistir. E se você já assistiu, vale a pena ver de novo, porque a gente pode começar o dia com o pé direito, tá bom? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, dê essa força para a gente. Inscreva-se no canal. Todo dia a gente está começando o dia com o pé direito. Todo dia, seis da manhã, a gente está aqui para fazer esse vídeo para você. E é importante que você assista. Ontem à noite fizemos um vídeo muito importante. Se você não assistiu ainda, depois, quando terminar isso aqui, vá lá no nosso canal e assista o vídeo de ontem à noite, que é muito importante. Você vai abrir a cabeça por muitas coisas. Então vamos, sem muito lero-lero, a live do presidente Bolsonaro, a Michele Bolsonaro e o Nicolas. Que saudade, né? Que saudade. A saudade bate forte, né? Ainda mais nessa live de hoje. Eu vou ter que falar para você que é uma live muito emocionante e você vai gostar muito. E se você quiser ajudar o nosso canal, está o Pix aí, Vida Gringa, pix, arroba gmail, ponto com. Vamos lá, ver a live do presidente Bolsonaro. Vou parar algumas vezes para a gente bater um papo e a gente fazer uma análise e a gente continua. Vamos lá. Bom, senhor, Nicolás. Boa noite, presidente. Bom, agora é um homem de respeito. Amém. Sério. Bom, senhor, está tudo bem? Eu não estava esperando por isso, então eu estou meio... Olha, é difícil. Eu reclamar. Ontem eu tinha sua idade, tinha muitos sonhos e o tempo passa muito rápido. Agora há pouco eu vi um testemunho da Eixa. Eixa, né? Eixa. Eixa, né? Realmente, o que ela passou... Deixa eu ver se... Nenhum pai sonha passar. E as coisas acontecem na vida da gente. Pode falar. Pode falar. E o que eu tenho a dizer a vocês, né? Poucas pessoas no Brasil têm o poder de trazer a felicidade para nós, trazer dias melhores, Mas, infelizmente, uma pessoa ou outra, em vez de agir dessa maneira, ela causa o sofrimento. E toma decisões como se essa pessoa fosse viver mil anos. E não é assim. O tempo passa e o que fica? Pouca coisa fica. E o que eu sempre... Disse aqui, né? Fui incitado aqui a falar pouco. Então, por exemplo, ao longo dos meus quatro anos de presidente... Ao longo dos meus quatro anos de presidente... Eu comecei a reclamar para mim mesmo, né? Meu Deus, o que eu fiz para merecer todo esse sofrimento? Toda essa cobrança que vinha dos mais variados setores da sociedade. Com o tempo, eu fui mudando a minha forma de pensar. E comecei a agradecer a Deus por este momento de quatro anos. E eu fico vendo a história do presidente Bolsonaro, né? O único presidente honesto que nós já tivemos no Brasil. Eu posso falar isso com toda certeza. Caçado, caça às bruxas acontecendo. Ele... É engraçado, né? Que esses petistas, eles colocaram na cabeça desses inzentões que existe nós, eu e você, somos a extrema-direita. Somos os violentos. Mas o negócio é tão ignorante que foi o Bolsonaro que levou a facada. Entendeu? O negócio é tão ignorante que eles tentam dizer que nós somos os agressores. Nós somos os aloprados. Nós somos os extremistas. Mas é engraçado, né? Nós somos os extremistas. Nós somos tudo isso. Mas quem levou a facada foi ele. O esquerdista deu a facada nele. Então, você vê que é uma coisa assim que é de outro mundo, né? Essa mentira suja, né? E tem gente ainda que, poxa, depois de tudo que o presidente passou e fez pelo povo, tem coragem ainda de chamar o presidente covarde. Quer dizer, aquelas pessoas que, na verdade, eu acho que nunca esteve do lado do Bolsonaro, né? Porque quem esteve do lado do Bolsonaro mesmo não está saindo por aí xingando o Bolsonaro. Infelizmente, eu vi muitas pessoas fazendo isso. Mas podem ser infiltrados. A gente vê, né? Tota na balança se... Poderia ter feito algo mais. Eu acredito que fui no meu limite. Alguns me criticam. Mas eu aprendi, antes de criticar qualquer pessoa, se colocar no lugar dela. E entender que, muitas vezes, por mais boa vontade que você tenha, até mesmo coragem, certas coisas você não pode fazer sozinho. Obviamente, sempre a gente tem que contar com Deus ao nosso lado. Creio que deixamos uma história, um legado, um sentimento para a população, um conhecimento de política, um sentimento de que vale a pena lutar, que a política é importante, e também boas amizades, pessoas que pensam como você, e semear sementes. Creio que esse foi o grande legado nosso. Sem dúvida, o Bolsonaro fez vários discípulos. O Nicolas é um grande discípulo do Bolsonaro, Tarcísio e vários outros, né? Mas uma coisa que o Bolsonaro fez, e muitas pessoas não conseguem compreender, e eu falei lá no grupo do WhatsApp, se você quiser entrar, está na descrição do vídeo, nós falamos com... Eu falei com as pessoas ontem. Enquanto o pessoal está aí com os profetas do caos, dizendo que o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar, eu digo para você que é mais provável a direita se perpetuar no poder do que a esquerda. Isso só depende de nós. Se nós não cairmos na armadilha de nos dividir e ficar brigando um contra o outro, se nós nos unirmos em um só corpo, cara, nós temos agora a eleição municipal, a gente vai ganhar essas eleições municipais, vamos levantar vários vereadores e prefeitos, e em 2024, pensa comigo, se nós tivermos o governador de São Paulo, o governador de Minas, e o governador do Rio de Janeiro, os três maiores... é... 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 eleito, né? Os três maiores, como é que a gente fala? Lugar de eleitores, né? O maior número de eleitores que existe no Brasil, os três maiores, nós temos a liderança, nós temos o executivo. Imagina você a pressão que o Lula está sentindo. E eu disse mais, nós temos o maior eleitoral, né? O colégio eleitoral, essa era a palavra, né? Os três maiores colégios eleitorais do Brasil na mão da direita. Os três maiores. E você vê, o Lula, a esquerda, só tem o Lula. O Lula já está ficando mais idoso, daqui a pouquinho não vai poder mais participar, ele vai tentar vir para a reeleição, mas é isso aí. Ele vai perder em 2026 e nunca mais vem. E sem Lula, a esquerda acaba para sempre. E o que vai acontecer é que no futuro nós teremos uma briga entre os nós, conservadores, e globalistas. Mas essa esquerda radical, petista, cara, ela não... já era. Ela vai acabar. Então eu digo para você com toda certeza, está mais fácil a direita se perpetuar no poder do que essa esquerda de Lula sem discípulo. É só você começar a botar o pé no chão, assistir nossos vídeos de todo dia, seis da manhã, começando com o pé direito. Vamos ter aí... Olha a luz lá no túnel. Eu acho que a gente vai ganhar muito forte agora no município. E sempre lembro a você que em 2026, temos os três maiores estados, poderemos eleger os dois senadores do Rio, os dois senadores de São Paulo, os dois senadores de Minas, e a gente vai para o sul, pega todos os senadores, ainda vamos conseguir pegar alguns senadores do Norte e Nordeste. Ou seja, fazer a maioria do Senado, maioria da Câmara dos Deputados. Então vamos ter a maioria na Câmara, a maioria no Senado e o Executivo. Vamos lutar para isso, mas precisamos estar juntos, unidos. Então Bolsonaro deixou esse legado. Um legado que começou... A direita cresceu, o quê? Pouquinho, sete anos atrás, seis anos atrás, e a esquerda está há 50 anos no poder. Nós estamos lá na frente da esquerda. Isso que a esquerda não quer que você veja. O sucesso. É de Deus que continue tendo forças, sabedorias para continuar. Eu costumo dizer, né? O meu futuro, a ele pertence. O que eu quero dessa vida? Eu quero é participar colaborar se não for possível eu estando à frente de alguma coisa e sendo gente parecida conosco que assuma essas missões. Por trás. E os frutos aparecem. Exato. Hoje estive com um vegador lá de... Lá de... Uberlândia, o Capurezo. E ele deu um testemunho para mim também, né? Que se entrou na política graças a me ver no passado. Olha aí. Mais discípulos. E assim, muitos de vocês. Então, muito obrigado a todos vocês. E eu peço a Deus que abençoe o nosso país. E encerrando, né? Estou com a cabine de Israel aqui. Por acaso. Pessoal. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Veja o que o Brasil tem e o que nós não somos. Eu amo essa frase do Bolsonaro, né? Olha o que Israel tem, né? E o que eles são. Olha o que nós não temos e o que nós somos. O Brasil é gigantesco e não se compara com Israel. Israel é tão pequeno e tem tanto. É porque aquilo não foi governado pela esquerda. Não tem PT em Israel. Essa é a verdade. Às vezes eu penso, né? O cara que é cristão petista. Porque outro dia um cara entrou na minha live e se você... Eu fico pensando. Um dia se você se sentir muito estúpido, se sentir assim, ai, cara, burro. Pensa que tem gente que entra na minha live e ele reclama que eu tenho a bandeira de Israel. Ele diz que o patriota não tem bandeira de Israel. Os outros ignorantes, eles dizem, pô, esse cara tem um quadro dos Estados Unidos. Eu tenho um quadro dos Estados Unidos, mas eu tenho uma bandeira do Brasil, a bandeira de Israel. Cara, é um ponto da... Quando você se sente muito ignorante, pensa nessas pessoas. Eu lembro que teve pessoas que saíram do meu canal porque eu era contra o Putin. Imagina um cara que me xingou e saiu do meu canal porque eu era contra o Putin. E agora a gente está sabendo, né, que Putin, finalmente, as pessoas abriram a mente que é amigão do Lula. Ele tem aí essa galera do Wagner, esses mercenários treinando em Venezuela, próximo ao Brasil, junto com o PCC, junto com o Lula, todo mundo junto. E aí o cara sai do meu canal porque eu sou contra o Putin. Quando você se sentir meio burro, pensa nessas pessoas. então aqui a terra é abençoada, tenho certeza que seremos uma grande nação com a graça de Deus. Boa noite a todos. Presidente, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer aqui para o senhor que eu estou fazendo para todo mundo que entra. Qual o momento, assim, que o senhor fez uma oração que fez toda a diferença? O momento onde o senhor talvez estava em uma situação muito difícil, o momento em que realmente a oração ela foi fundamental. O momento que o senhor conversou com Deus, talvez a mais difícil aí da sua vida, a oração que o senhor fez. Foi em setembro de 2018. Depois da... É facada. Daquela tentativa de homicídio em juízo de fora. E eu acordei no dia seguinte, muito sofrimento, muita dor, e tomei conhecimento da gravidade. E ali eu pedi a Deus para não deixar minha filha a orça. Aquilo que eu pedi a Deus. Estou vivo até hoje. Ela está com 12 anos. E eu agradeço a ele por essa segunda vida. Amém, igreja! Amém! Licença, igreja! E muitos petistas ainda, incluindo Lula, disse que a facada não foi de verdade. O maior absurdo da história do Brasil. Esse bando de boçais dizendo que a facada não foi verdade. Aquela facada ali foi a tentativa de destruir o Brasil. E eles erraram por pouco. E nós conseguimos criar essa direita onde essa direita, acredito, vai ficar por muito tempo nesse nosso Brasil. Pessoal, a oração, tem pessoas que são no meu canal e não são religiosos. Mas a oração é uma questão até da ciência. A ciência já provou que a oração faz bem. A oração não é somente você que crê em Deus, mas mesmo se você for uma pessoa que não é uma pessoa religiosa, ou talvez você seja um ateu, uma pessoa incrédula, a oração é uma meditação onde você está falando com alguém que você acredita que é um ser superior, que no nosso caso é Deus. Então, isso é fato. É cientificamente provado que funciona, a oração funciona, tá? Isso aqui não é só coisa de religião, não. Também com a camisa de Israel, ó. Meus queridos irmãos todos que estamos assistindo pela live, é a primeira vez que eu faço uma live. Olha aí, primeira vez, hein? Hoje que privilégio nosso. É difícil falar com o aparelho telefônico e hoje nós estamos com o nosso interesse de Libras também, que vai passar essa mensagem para a comunidade surda pela pesquisa do IBGE em 2017, apenas 1% dos surdos, né, são cristãos. Uau! A gente tem que realmente ter acessibilidade dentro das igrejas porque eles são pessoas como nós e precisam receber a palavra de Deus. E aqui agradecer ao seu pai que foi o que iniciou a live, todos os pastores, adoradores que já passaram por aqui. Agradecer todo o carinho que eu vejo sempre, às vezes eu não converso para não atrapalhar o raciocínio das pessoas, mas agradecer todo o carinho dos nossos intercessores é que agradecer as pioneiras, né, Valnice Milhomes, Passos... Quem é que acha que Bolsonaro foi 10? Foi 10, o governo Bolsonaro foi 10? Vai no comentário e coloca 10 ali, quem acha que Bolsonaro foi 10? A Michele, a primeira vez que ela diz que está fazendo uma live, super bem, né? Super bem, como se fosse algo comum para ela. A Zanete Rodrigues que já passou pela live, que foram mulheres que me ajudaram nesses quatro anos, os quatro anos que eu fiquei na presidência da República, que me ensinaram a orar, né, que me ensinaram a interceder, que me mostraram mais profundamente sobre o mundo espiritual e entendendo um pouquinho mais, eu sei que hoje a minha vida não é sobre política, né? O nosso, a nossa, o nosso legado que nós vamos deixar é sobre o reino de Deus, o reino de Deus que traz justiça, paz e alegria no Espírito do Senhor. E hoje, Nicholas, é sobre a oração que com certeza é a chave que abre todas as portas que nos faz ter intimidade com o nosso... E aqui, pessoal, você entende por que o Bolsonaro, a Michelle e o Bolsonaro são tão perseguidos, por que o Trump aqui nos Estados Unidos é tão perseguido? São pessoas que colocam Deus em primeiro. E isso aí já é motivo para uma perseguição. Então, aí você vê um motivo. Ela fala mais aqui, mas é muito importante a gente entender isso. Pai, né, que nos leva a um nível mais elevado com ele e é o segredo do Senhor, né? com aqueles que o temem, com aqueles que têm a aliança. Então, hoje, eu quero falar para você que eu estou muito feliz de estar participando desses 21 dias de jejum e oração pela nossa nação amada, pela nossa nação que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a jejuar, a interceder. Estou aqui também no propósito de chocolate, assim como você. Tirei o café, fiquei com abstinência, dor de cabeça, mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. E é tudo sobre ele, né? A gente passa por tantas dificuldades, assim como a minha irmã querida Estes já falou, na entrega ali do seu filho, mas nós temos que aprender a adorar a Deus, não pela circunstância, não pelo que ele, porque ele nos dá, porque nós somos filhos teimosos, né? Nós somos, assim como nós somos aqueles filhos desobedientes com os nossos pais, nós também fazemos birra com Deus. muitas das vezes a gente quer receber no nosso tempo, né? E nem sempre é o tempo de Deus para as nossas vidas, porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, né? Então, nós precisamos receber o que realmente Deus tem para as nossas vidas, não o que nós queremos. E nesse momento que nós estamos passando por um momento que nós não queríamos viver, vivenciar, né? Esse momento tão difícil para a nossa nação, porque nós oramos, jejuamos por quatro anos e aqui em Isaías 62, né? No versículo 8, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste. E a gente se apegou tanto a essa palavra, né? Que o Brasil não daria mais o mosto e o trigo para os estrangeiros, para os nossos inimigos. Mas nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas como ele sempre esteve, como ele está e como ele estará. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle da minha vida, não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle do Brasil, que é dele por direito de criação e por direito de redenção. Essa nação é dele. E cada vez mais nós temos que amar, nós temos que o adorar pelo poderio dele, sabe? Não pelo que ele pode nos dar. E nesse momento eu quero que as pessoas que estão em casa, os intercessores, temos cristãos, temos pessoas que não são cristãs, temos visitantes, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. E que nessa noite algo novo possa acontecer na sua vida. que você possa ter uma experiência sobrenatural com a presença do nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Salmos 24, tá? E se você puder também começar a declarar, porque foi assim que eu aprendi com a pastora Zanete, colocar o meu despertador no meio-dia, às 15, às 18 horas e declarar a palavra. A nossa vida é tão corrida, mas vai ali rapidinho no banheiro, para ali um pouquinho, mentaliza, declara a palavra do Senhor. Porque isso é gerado no mundo espiritual. Isso muda na atmosfera espiritual ao nosso favor. Pessoal, você acredita que também existe uma guerra espiritual? Porque existe uma guerra ideológica, existe uma guerra de gritarias aí, da carne, que a gente fica brigando e tal. Mas e no mundo espiritual? Você acredita que também exista essa guerra? Ou você acha que é somente uma coisa da carne, do osso? Ou você acha que tem uma guerra espiritual e nós precisamos vencer essa batalha espiritual também? Então, por mais que você não consiga orar, declare a palavra. E os quatro anos de governo, que nós declaramos o governo ao Senhor Jesus. Nós declaramos que este governo e esta nação pertence ao Senhor. Então, vamos declarar todos juntos. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá o monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele, Nicolas, que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jure enganosamente. Aqui são as pessoas, Nicolas, que têm valor e não preço, bem como você colocou. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração, esta aqui, eu, você, todos que passaram pela live, esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor não entregou nenhum político nem um partido como você bem colocou. O Senhor entregou Jesus para nos salvar. O Senhor que carregou os nossos pecados e as nossas dores na cruz do Calvário. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. E Ele nos deu o maior exemplo de servo. E nós temos que ser servos aqui na Terra, porque nós somos discípulos, nós somos co-herdeiros do Reino de Deus aqui. E aqui é só uma passagem do que nós vamos viver eternamente, com Ele. Então, o que eu quero passar para todos vocês que estão nos assistindo, que vocês sejam fortes e corajosos, que independente do vento, independente da tempestade, independente dos problemas, independente das doenças, independente das circunstâncias, nós temos que crer no nosso Deus. Nós temos que orar, nós temos que entrar nesse lugar de intimidade, entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, ora ao Senhor, chora, Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou, nós podemos chorar na presença dEle, porque Ele nos dá esse alívio, esse descanso e a certeza de que nós somos mais que vencedores, porque Ele está conosco. Ele não nos enganou que nós passaríamos por aflições aqui na Terra, que o nosso fardo seria pesado, mas Ele nos garantiu que Ele passaria conosco, que Ele trocaria esse fardo. Então, você que está em casa, não fique triste pelo momento que nós estamos, tristeza é normal, mas não se desespere, tenha esperança em Deus, tenha esperança que algo novo vai acontecer na nossa nação, porque o nosso Brasil tem promessas de Deus e elas vão se cumprir, porque a palavra do Senhor, ela jamais mudará. Nós não vivemos pelo que nós vemos, o cristão, Ele vive pelo que Ele crê, não é verdade? Então, nesse momento, eu convido vocês a orar pelo nosso Brasil. Já vai fazer a oração agora? Já vai fazer a oração agora junto com vocês aí, quem quiser fazer a oração junto também pode fazer, né? Eu falei para você que a nossa live de manhã é sempre começando com o pé direito, então, a Michel Bolsonaro vai fazer a oração para a gente aí, para você ter um dia abençoado, vai ser muito bacana. e aquela coisa, como ela falou, é muito forte, realmente é uma briga espiritual também. Vamos lá. Obrigado, Pai, por esta noite. Então, nesse momento, eu convido vocês a orar pelo nosso Brasil. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, te agradecemos pela tua benigridade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. nós nos apresentamos, Senhor, te pedindo, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, do nosso tempo de negligência, Pai, do tempo, Senhor, que nós desperdiçamos os nossos tempos, Pai, sem nos aproximar de ti, sem, Senhor, termos comunhão e união com o Senhor. Pai, nós apresentamos o nosso Brasil, apresentamos, Senhor, as famílias brasileiras, colocamos aqui também, Senhor, as famílias com os seus filhos, Senhor, aquelas famílias que hoje estão desesperadas, Pai, muitos não têm o que colocar na mesa, quantos pais estão desesperados, preocupados, Senhor, com o que colocar, Senhor, na mesa para os seus filhos. Pai, nós te pedimos a tua provisão, porque a tua palavra diz que o fiel, ele não mendigaria o pão. Nós te pedimos a tua provisão, Senhor, te pedimos também que o Senhor vai de encontro, Senhor, a tua noiva, a tua igreja, Pai. Senhor, quantos pastores, quantos líderes sendo perseguidos, Pai. Pai, nos ajuda neste momento de aflição, nos ajuda neste momento de perseguição, Senhor. Senhor, nós estamos levando a tua palavra, o teu amor, nós estamos fazendo o teu índice, Senhor. Nós te pedimos, olha, Senhor, pela nossa nação, olha pela nossa nação que tem promessas do Senhor e todas as promessas se cumprirão em nome de Jesus Cristo. Pai, olha também pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo, Senhor. Pai, não permita, Senhor, que tenhamos, Senhor, aquele sentimento de vingança, Senhor. Tira todo o sentimento ruim, Senhor, que está no nosso coração, Senhor, que possamos ter amor ao orar, Senhor, pelas autoridades da nossa nação. Senhor, eu não queremos ser iguais, nós somos diferentes, Pai, porque nós fomos lavados e remidos pelo teu sangue precioso. Senhor, apressa-te fazer justiça, Pai, mas apressa-te fazer justiça com misericórdia. Tenha misericórdia da tua igreja brasileira, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia da população, Senhor. Pai, o Senhor jurou, Senhor, em Isaías 62, que nós não entregaríamos mais o trigo, mais o vinho, Senhor, para os estrangeiros, Senhor, nós queremos ficar, Senhor, com as riquezas dessa nação, a riqueza dessa nação é para o povo brasileiro, Senhor. Senhor, essa nação é celeiro de bênção para outras nações, Senhor, são missionários que sairão daqui para outras nações, Pai. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos, Senhor, pelos 21 dias de oração, de jejum, Senhor, tantas pessoas, Senhor, guardando este tempo, Pai, para estarmos, Senhor, na Tua presença, orando, Senhor, que é a chave da vitória, Senhor, que é a chave das conquistas, Pai, que é a chave de intimidade com o Senhor, ouve o nosso clamor, Senhor, ouve as nossas orações, nós cremos, Senhor, que toda lágrima derramada, todo joelho dobrado, o Senhor já contemplou. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o único, digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai, levanta o Teu muro de fogo em redor do Brasil, levanta o Teu muro de fogo em redor de Israel, guarda estas nações, Senhor, guarda, Senhor, o nosso Brasil, guarda Israel, nós abençoamos, Senhor, Israel, nós abençoamos os nossos irmãos, Senhor, que o Senhor possa colocar, Senhor, os Teus anjos, Senhor, para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. A perseguição é grande, Senhor, mas nós somos mais fortes, Senhor, nós somos vitoriosos, porque nós temos, Senhor, ao nosso lado. Senhor, é a oração que eu te faço, Pai, te peço que o Senhor dê uma noite de paz, de tranquilidade a todos que estão nessa live, Senhor, e também, Senhor, aqueles que estão com os corações enrutados, que o Senhor possa visitar cada um, que o Senhor possa visitar também as famílias de Pernambuco, Senhor, que perderam os seus entes queridos. Pai, dê o conforto, dê o refrigério, Senhor, nos dê uma noite, Senhor, abençoada na Tua presença, Senhor, que o Senhor possa guardar a vida de cada um que está nessa live, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, confiando na vitória, amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, não chamei aqui, glória a Deus, não chamei aqui a Michelle como uma ex-primeira-dama, a ex que a gente ama, não chamei ela aqui como política, eu chamei ela aqui exatamente porque eu sei que ela tem um relacionamento com Cristo e é visível isso, né? E eu fico muito feliz porque, né, durante, pelo menos, ali quatro anos, nós tivemos, né, alguém ao lado, né, de uma pessoa que, né, batalhou muito, fez história aqui, e continuou fazendo história aqui no nosso país, e muitas pessoas, né, Michelle, sempre falam assim comigo assim, né, como se eu, como se eu tivesse, é, essa intimidade toda, né, fala com a Michelle que eu tô orando por ela, fala com a Michelle que eu tô orando por ela, e hoje, né, a gente teve aqui a oportunidade, né, de orarmos juntos, sabe, isso, isso abala, sabe, isso abala as estruturas espirituais, porque, hoje mesmo, o meu amigo, né, e sócio que me ajuda a colocar as minhas ideias em práticas, ele falou, Nicolas, quando você coloca oração lá no Twitter, à esquerda, né, o pessoal tá empolvoroso, eles não têm assim o que falar, sabe, quem vai achar ruim de alguém estar orando? Quem é que ora pro presidente Bolsonaro pela família todos os dias? Eu oro, sempre quando eu faço minhas orações, eu lembro todo mundo, né, que participa dos vídeos, os pessoal que é inscrito do vídeo, o pessoal que tá no grupo do WhatsApp, e o presidente Bolsonaro, o presidente Trump e a família deles, né, são pessoas que são líderes que nós precisamos orar por eles, né, porque, cara, o que eles passam todos os dias, a gente não pode nem pensar, né, o Bolsonaro sendo perseguido com essa situação agora que ele vai ter que se apresentar à polícia de novo na quarta-feira por causa do... Lê lá, assista meu outro vídeo que você vai entender o porquê, mas vamos lá. Pelo país durante 21 dias. Então, são com essas armas que a gente vai lutar. Eu acho que, a nossa oração, a nossa entrega, o nosso trabalho, ele não é em vão pra Cristo. Vai no comentário. Um momento aqui, né, que eu também quero... Pessoal, coloca no comentário pra que eu saiba qual é o dia. Hoje, hoje, é dia 11. Então, qual dia termina esse propósito de 21 dias? Porque o meu propósito, ele termina na sexta-feira que vem. Sexta-feira termina o meu propósito. Qual que o dia que termina, se vocês pudessem me dizer ali no comentário? Ninguém sabe de agradecer. Ninguém sabe do choro, ninguém sabe das noites, ninguém sabe de quando dorme com o coração apertado, mas como a Estela diz, as lágrimas que a gente derrama, elas não caem no chão, o senhor, ele recolhe elas e eu tenho certeza que o senhor tem feito isso conosco. E por fim, quero te perguntar, a pergunta que eu estou fazendo pra todo mundo, de um momento na sua vida onde a oração foi decisiva, pode ter toda a diferença. A oração faz a diferença em todas as áreas das nossas vidas, em todos os momentos. Mas eu acho que um dos momentos mais difíceis mesmo foi quando o Jair sofreu o atentado, que eu encontrei com ele ali naquela cama na Santa Casa, e que eu olhei pro teto do hospital e falei, senhor, o senhor está no controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a sua permissão. E ali, eu realmente, na prática, tive que confiar em Deus. E quando as pessoas falavam aí, quando eu me sinto fraco, quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte em Deus, eu não sabia o que era isso. Porque você falar e viver é totalmente diferente. E naquele momento, eu tive que acreditar nessa palavra. E ali, eu já recebi uma anestesia celestial. E era como se eu estivesse com ele ali, ele gripado, passando por um momento que não era a realidade, a realidade do que ele estava passando. Quando o médico falou para mim, falou, virou para mim, falou, Michelle, nós já fizemos tudo, agora é só Deus. E ali, eu tive que depender de Deus e confiar que Deus, ele iria dar vitória. E que se fosse para a morte, glória a Deus. E que se fosse para a vida, glória a Deus. Porque Deus, ele tem sempre o melhor nas nossas vidas. Eu acho que quando você confia e você realmente está na dependência de Deus, que você entrega nas mãos dele, ele vai fazer o melhor para você. E Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é tremendo. E independente das circunstâncias, ele vai ser sempre Deus. E a gente tem que aprender a amá-lo pelo que ele é. E eu o amo demais. Eu fico até constrangida por tanto amor. Que Deus ali. Graças a Deus que o Bolsonaro viveu. A gente ama ele. Glória a Deus porque ele viveu. Glória a Deus. Não foi nada fácil. Amém. A gente sempre colocou Deus em primeiro lugar. A gente sempre orou todas as segundas-feiras na Alvarada. Amém. A gente tem uma grupo de intercessão que muitos estão presentes na live. A gente orava toda terça-feira ali na presidência da república. Nós destruímos um altar de Baal. Olha, você ouviu essa? Você viu essa? Que eles destruíram o altar de Baal. Você vê, né? Você vê quem saiu. Michelle Bolsonaro e presidente Bolsonaro, né? Saíram. E quem entrou. Então você entende por que é uma briga espiritual, uma guerra espiritual. Por causa disso também. A aproximação de Deus, né? Como aqui nos Estados Unidos, todas as reuniões, palestras de políticos, sempre é que Deus abençoe os Estados Unidos. Sempre que Deus abençoe os Estados Unidos. Até o dinheiro americano fala em Deus, nós confiamos. E a esquerda sempre tentou tirar isso, tirar isso. E não conseguiram ainda. Eles continuam tentando. Mas aqui, a Michelle, ela mostra, né? Destruíram o altar de Baal. Destruíram. E botaram, né? Deus ali para dominar, para tomar conta. Aí você vê os ataques, as calúnias, a difamação, a perseguição, a caça às bruxas. Você entende. É muito mais do que simples política. É muito mais do que isso. Temos um altar de adoração ao Senhor porque Ele é dono de tudo. Ele é dono das nações. E essa nação pertence ao Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Michelle, muito obrigado. É o Lucas, né? Hã? Mas estou errado. O intérprete, o seu nome é? É o Lucas. Lucas, isso. Lucas. Eu falei Lucas. Isso. Bom, aí terminou. Muito obrigado. Terminou, né? Agora, está vendo como é que o nosso vídeo de seis da manhã você começa com o pé direito? Começou ou não começou com o pé direito, né? Eu tinha programado para fazer um vídeo sobre alguns assuntos, mas não tem como eu não compartilhar isso com vocês. Talvez você não tenha tido oportunidade de assistir e você assistiu. Tenho certeza que você ficou até o final e você vai começar o dia com o pé direito. Esse é o nosso objetivo desse vídeo todos os dias às seis da manhã é que você comece o seu dia com o pé direito. Entendeu? Então, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que quatro da tarde teremos nosso próximo vídeo e também às 20 horas. Fazemos seis às quatro da tarde e às 20 horas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vá no comentário e diz para mim se você realmente começou o dia hoje com o pé direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.